A Terra Prometida, capítulo 053, sexta-feira, 05 de outubro. Uzior a Deus. Kaludis temer a prisão de Nobar. Leia conselha Samara a seguir Aruna. Kemuel é amparado pela mulher misteriosa. Nobar decide deixar o esconderijo usando um capuz. Na praça central de Jericó, Marek e Kalesidão inicia o sacrifício dos hebreus. Merodak invoca os deuses pagãos. Uzior a Deus. Marek avisa que poupará a vida de Tobias momentaneamente. O rei diz que apenas Uzzi será morto no sacrifício. Tibar e Sandor percebem a presença de Rabi na multidão. Eloi conversa com Josué e diz que viu o líder beijando Aruna. Samara tenta assondar a irmã de criação. Phineas conversa com Eleazar sobre o ciúme de Samara. Zaqueu procura Salmon e diz estar desconfiando da lealdade de Akam. Melquias chega e eles disfarçam. Kemuel conversa com a mulher misteriosa e pensa que está morto. Rabi se emociona ao encontrar Nobar em meio à multidão. Tibar aparece e o menino foge sem ser notado. Diante de todos, Uzzi é executado por Merodak. No acampamento, Josué pede forças ao... ... ... ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri